Agora saúde, a equipe da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, está em Chapecó, no Oeste, para ajudar o município na investigação daquele caso suspeito de dengue hemorrágica que acabou terminando na morte de um paciente no último domingo. A equipe da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado está em Chapecó para auxiliar o município na investigação do caso. O objetivo é confirmar a presença do vírus da dengue e avaliar os possíveis fatores associados à morte do professor universitário Alison Klan. Até agora, os resultados das quatro amostras de sangue analisadas pelo LACEN não concluíram o diagnóstico do paciente de Chapecó com quadro suspeito de dengue grave que evoluiu para óbito no último domingo. Por isso, as amostras serão encaminhadas a um laboratório de São Paulo para a realização de exames complementares. Como avaliam de corpo, muitas vezes outras doenças podem fazer com que aquela sorologia apareça positiva. Por isso que o diagnóstico determinante é aquele que apresenta pedaços do DNA do vírus ou de proteínas. E como houve exames discordantes entre as sorologias que foram realizadas ontem do LACEN, a gente acreditou que não tem como a gente afirmar com certeza o diagnóstico neste momento. Por isso que a gente está utilizando essa outra metodologia. De acordo com o último boletim epidemiológico, no estado são 1.050 casos confirmados de dengue. A maior parte destes fica na região oeste. Chapecó já tem 129 pessoas com a doença. A cidade só fica atrás de Pinhalzinho em número de casos. O município, também do oeste, já tem registrado 725 pessoas com dengue. Por isso, os trabalhos devem ser intensificados nesses locais. Então nós vamos visitar alguns outros municípios com as mesmas atividades que a gente já fez nas semanas anteriores, que é trabalhar com os municípios no sentido de avaliar dificuldades que eles estão tendo para executar as ações do programa e tentar organizar uma resposta.